Um, dois, três, quatro Ou se você rasgar o seu Um, dois, três, quatro Como nos tempos passados Um, dois, três, quatro Mostra a esta geração Vem mais uma vez Vem mais uma vez Entra a bateria Fere meu coração Até que o Senhor venha Um, dois Um, dois, três, quatro Até que o Senhor venha Um, dois, três, quatro Fere meu coração Senhor Um, dois, três, quatro Até que o Senhor venha Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Até que o Senhor venha Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro 1, 2, 1, 2, 3, 4. Olha a quebrada. Continua o solo. Até que o Senhor venha. Pressão, hein? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Final 1, 2, 1, 2, 3, 4. Final 1, 2, 1, 2, 3, 4. Final 1, 2, 3, 4. Final 1, 2, 3. 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 Final 1, 2, 3.